Fala você que está me assistindo, beleza? Hoje trago pra vocês aqui um vídeo que ensina a fazer uma super, super não né? Mas uma faquinha do CSGO, acho que o nome é carambite se não me engano Eu vou usar esse metal estanho, muitos aí de vocês confundem com galho Galho, não sei, aquele galho não é estanho, é diferente O galho derrete, se funde a uma temperatura de mais ou menos 36 graus Celsius Se não me engano, e o estanho aqui que eu vou usar derrete a uma temperatura de mais ou menos Se eu não me engano, 200 graus Celsius Eu vou usar esse pedaço aqui que eu já tenho e que eu comprei em, o que eu vou usar Eu comprei em loja de materiais de construção, você encontra as barrinhas aí por R$12 E também vou usar esse spinner aqui do Homem-Aranha que eu fiz aí pro canal Há um tempo atrás, naquela época dos spinners estavam em alta e eu fiz esse spinner Aí eu nem derreti ele, deixei ele pronto, ele molhou, enferrujou o rolamento aqui Agora eu vou desmontar ele aqui e vou derretê-lo para fazer a nossa faquinha Vamos desmontar ele aqui Acabei de tirar aqui o rolamento, o rolamento estava todo enferrujado Deu uma lavada ali no spinner, no restante, para ver se tira um pouco da ferrugem E eu tenho quase certeza que o estanho não enferruja Eu tenho 100% de certeza não, mas se eu molhei ele e só o rolamento enferrujou e ele não enferrujou Quer dizer que ele não enferruja Agora a gente vai derreter isso daqui Para derreter o nosso estanho eu vou usar uma latinha de leite Não lavei ela aqui ainda, mas a gente vai cortar aqui no formato fácil para a gente colocar e tirar o estanho derretido Vou tentar cortar com a tesoura aqui Mas como esse vai estar um pouco mais ouro, eu só não sei se vou conseguir O ideal é usar um alicate, mas eu procurei meu alicate, ele sumiu, não sei onde foi para Se escondeu em algum lugar aí Vamos tentar cortar aqui com a tesoura Essa parte aqui vocês vão pegar essa imagem que eu vou deixar na descrição do vídeo Vão baixar, abrir o editor de computador Colocar do tamanho da régua aí Você coloca a régua e média as dimensões para ficar igual Igual aí está batendo no zero até o 19 Só que o meu está no 18,5 mais ou menos Olha aí, por causa que o meu não consigo deixar do tamanho certinho O meu editor está usando Photoshop Mas o seu, acho que vocês vão conseguir aí Mas pode deixar 18,5 se quiser Agora você vai pegar um papel, vai colocar em cima da imagem E cobrir totalmente o desenho com lápis Depois de cortar o papel Ou cortar não, depois de desenhar todo o desenho aí da Carambit no papel Vocês vão precisar de um papelão Pode ser qualquer papelão normal, mas eu vou usar esse papelão mais grosso aqui Que fica melhor para o molde Que é de uma caixa de lanterna minha aqui Eu vou cortar aqui para ficar mais fácil de fazer o molde Mas você também pode usar papelão normal se quiser Não tem muita diferença não Depois de cortado, a gente vai pegar e colar o molde da Carambit O papel em cima do papelão Vou usar cola de isopor, mas pode usar qualquer cola aí que cole Depois agora vou colar em cima, o papel em cima do papelão Colei já aqui, agora eu vou esperar secar Depois de seco, pegue uma tesoura e corte o molde Gente, a linha que a gente desenhou da Carambit Cortando todo o molde da Carambit ali no papelão Para depois desse formato da Carambit ficar todo no papelão Depois de literalmente um século eu consegui terminar de cortar o molde da nossa Carambit aqui Só que essa parte aqui que é a parte do furo Acho que eu não vou fazer E além de ficar muito difícil de cortar aqui no papelão Depois acho que o estanho não vai conseguir entrar aqui E vai ficar todo desengonçado Acho que eu vou deixar assim mesmo, completo E para fazer o molde Eu vou usar aqui essa massinha de modelar Que você encontra em papelaria Só paguei 4 reais nessa daqui Vamos fazer um unboxing dessa massinha aqui Arrancar ela aqui do plástico Que já vem aberta E eu acho melhor misturar todas, né? Pra ficar uma massa grande já A massa vem pegar joia Já tô vendo que ela tá mudando bem Nós vamos tirar aqui E vamos misturá-las É uma massinha bem dura Bem difícil de modelar Acho que vai dar trabalho fazer esse Carambit esse molde aqui Vamos esticar aqui E colocar para fazer o molde Acho que essa massinha vai ficar pouca A gente vai ver aqui, né? Se dá certo ou se não dá certo Espero que dê Vamos ver o que vai dar Tem que esticar mais aqui Vamos encaixar a nossa massinha aqui Na nossa base Estou usando a madeira aqui Você pode usar qualquer coisa E vamos fazer o molde da nossa Carambit Carambit e faca do CS Como você preferir chamar Acho que é esse nome mesmo Se tiver errado Vocês me corrijam aí nos comentários E vamos aqui encaixá-la Aqui no outro Algo estranho fazendo barulho aqui atrás Atrás aqui assim Ali lá atrás, lá longe Mas não sei o que é Então deixa essa coisa lá Vamos recolocar a massinha aqui Para ficar certinho Depois a gente apertar Vamos apertar aqui Nossa, essa massinha é muito dura Mas é muito dura mesmo Olha só Que massinha ruim Uma vez eu já não vou mais comprar essa marca Essa marca aqui, ó Coala Uma massinha ruim Não presta Vou comprar outra marca aí Não compre da coala Coala não presta É colocar a massinha nos lugares que não tem Tirar dos lugares que tá sobrando Colocar nos lugares que não tem Quero ver para tirar isso daqui depois É dar um trabalho Prontinho, galera Terminei de prensar o nosso papel Contra a nossa massinha Agora a gente vai fazer a parte mais difícil Que eu acho que é Tentar tirar esse papelão daqui Que não vai ser nada, nada fácil Vou tentar aqui com essa tesoura Tentar furar de alguma maneira De alguma maneira Que eu não sei ainda como vou fazer isso Mas eu vou tentar de várias maneiras aqui Vamos começar aqui Desmanchar esse lado Depois a gente reconstrói Ó, já começou a ficar difícil Tá saindo Não achei que fosse ser tão fácil assim Parece que vai ser mais fácil Do que eu imaginava Ó, saiu Bem fácil, galera Eu não estava acreditando Que você faz assim Que vai reconstruir essa ponta aqui agora Precisa de massinha Não tem mais massinha Vamos reconstruir aqui Essa parte Vamos apertar aqui Prontinho Prontinho Nosso molde está 100% pronto Que eu acho Agora a gente vai derreter O nosso estanho Para jogarmos Aqui em cima Vamos pegar aqui A nossa base Que a gente fez com arame Arame de caderno Vamos pegar aqui agora Uma latinha de atum Vou usar uma latinha de atum vazia Vamos colocar aqui em cima Não deixa ela ficar muito frouxa Porque ela pode tomar e cair aí Agora a gente vai usar Pinga Vou usar pinga Porque não tem álcool Mas o ideal é vocês usarem álcool Essas formigas estão invadindo aqui A nossa bancada Mas formiga Vai embora E vamos abrir aqui A nossa pinga E vou despejar a pinga aqui No caso de vocês Será álcool Acho que eu coloquei um pouco Muito, mas A gente vê se tem certo Vamos ver o cheiro horrível Agora para não ficar colado aqui Para não Para ter oxigênio Vou colocar um metalzinho aqui E vamos pegar a nata A lata que a gente cortou E colocar aqui em cima Mas antes A gente vai acender O nosso forninho aqui Já acendeu Aqui está pegando fogo Não dá para ver Mas está pegando Vou colocar aqui em cima Agora a nossa latinha E vamos jogar Os nossos estanhos Aqui dentro Deixa eu tentar Tire esse aqui Opa Está caindo aí Doido Não cai não Essa tinta aqui Depois vai subir Tudo para cima Eu subir para baixo Vai subir para cima Vamos esperar Derreter o estanho Nosso estanho Já começou a derreter Aí daqui a pouco A gente vai passar Para o nosso molde Derreter rápido Coisa de menos de 5 minutos Está quase todo derretido Aqui Galera acho que deu certo Esse estanho Solta a fumaça Muito tóxica Ele pode espingar Então o ideal É você usar máscara de proteção E óculos de proteção Também Qualquer óculos Eu acho que serve Que não seja escuro Porque se não vai conseguir Ver direito Se não ver direito Você pode fazer coisa errada O meu aqui ainda não está totalmente frio Está quente ainda Eu vou esperar um pouco mais Aquele secar E você pode ver aí Que a massinha derreteu toda Toda não Mas essa parte aqui Olha como é que está a massinha Parece um chocolate derretido Derreteu a massinha aí A gente vai esperar secar mais um pouco Esfriar E já volto com vocês Pronto Eu achei que já está frio Está morninho ainda Porém Já dá para tirar Vou tentar tirá-la aqui Nossa Essa massinha está muito nojenta Sai carambique Saiu aqui da base Soltou uma gordurona aqui Na nossa base Nossa Grudou muito Vou ter que lavar isso aqui Grudou muito mesmo Muito, muito, muito mesmo Mas só parece ter ficado bem legal Parece ter dado muito certo Porque ficaria massa Se o caso dessa cor, hein, galera O que vocês acham? Comentei Agora a gente tem que dar uma lavada ali Eu vou dar uma lavada rapidinha E já volto Depois de lavar bem Não soltou totalmente a massinha Mas já dá para ter uma ideia Que o resultado ficou muito bom Eu esperava ficasse assim Ficou muito bom mesmo Olha só Tudo bem que aqui não está prontinho Ela tem que lixar bem Mas ficou bem resistente Ficou uma parte aleijada aqui Que com a lixa Quando lixar a gente consegue resolver Também está bem opaca A gente vai lixar a deixar bem brilhante E eu vou lixar Eu queria arrumar um esmeril Vou tentar arrumar um esmeril aqui Para lixar rápido E não ter muito cansaço Mas se eu não arrumar Vou ter que lixar na mão mesmo E vou ver aí O que que sai formiga O que que dá para fazer Eu comprei aqui uma lixa Uma lixa mais grossa Para metal É número 60 É ideal usar uma mais grossa Que é 60 ainda E para dar acabamento final Eu vou usar essa aqui Bem fininha Que é uma número Número 240 E eu também vou usar aqui Mas não tem muita otimidade Tem muito necessário Uma O nome disso aqui Espera aí que eu vou lembrar Uma Esqueci o nome disso aqui Mas é uma coisa que lixa 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 Aí eu vou usar isso aqui também Para lixar Não tem muito necessário aqui Desse lado aqui da nossa grama A gente ficou com uns furos Acho que foi quando a gente jogou O estanho em cima Então era muito calor Criou pressão lá no ar O ar criou as bolhas lá dentro Ficou assim Nossa A lixa a gente resolve E vamos começar aqui Depois de lixar bastante Com a lixa grossa E depois da acabamento Quase final Com a lixa fina Que depois ainda tem que pôr ali Cometa alguma coisa Ficou assim Agora vocês vão precisar De durepox Vocês vão misturar As duas massas Do durepox aí E vamos fazer o cabo Da nossa carambite Vamos modelar aí Conforme o cabo da carambite Depois de ter passado Durepox em toda a parte Do cabo aí Como vocês podem ver Ficou o acabamento bem legal Aí depois você molha o dedo Com água E vai passando aí Pra ficar bem liso O acabamento E agora vamos esperar secar Pra ver como vai ficar O durepox já secou aqui Como vocês podem ver Ficou bem duro Tá parecendo uma pedra Aí aqui agora Eu já peguei Já cobri aqui Com papel e fita isolante A parte metálica Pra gente pintar aqui Como vocês podem ver A formiga Estou invadindo aqui A bancada Mas sai daqui vagabundo Aí a gente Eu vou pintar aqui agora Opa Acabei matando a formiga Aqui sem querer Coitada Aí agora eu vou pintar Acho que eu vou levar ali Pro cara que mexe com pintura Pintar Não sei se eu vou conseguir Gravar pra vocês Mas daqui a pouco Eu já volto Levei ali pro cara pintar Não deu pra filmar pra vocês Acho que já secou aqui Agora vamos tirar E no fundo aqui Eu também tinha feito o furo Aí eu fiz o furo com a furadeira Só que a broca era pequena Menor que Uma metade disso aqui Aí eu fui largando com a furadeira Até ficar assim Grande E lixei também E poli também E por fim a carambite ficou assim Eu gostei bastante do resultado Não sei se vocês gostaram Mas só pelo trabalho aqui Já merece o like de vocês Fala a verdade aí Deixa o like aqui embaixo Já Deixa eu ver o que eu sei fazer Com essa carambite aqui Só isso mesmo Se fazer A ponta de cortar O meu braço Aqui né Mas Tenho que fazer Pra vocês Só isso que eu sei fazer Ficou bem amolado aqui Eu vou cortar Algumas coisinhas Olha só como ela Tá furando fácil Opa Tá bem amolada Com a ponta bem fina O acabamento ficou muito bom Espero que vocês tenham gostado De verdade Deixem aí nos comentários Se vocês gostaram Deixem aí nos comentários Deixem aí Inscrevam-se no canal Comentem aí embaixo Se vocês gostaram Se vocês querem mais Mais vídeos assim Derretendo coisas E fazendo coisas Comentem aí Valeu É nóis Tá bem amolada